Cristina Ferreira opta por visual clássico mas mala de luxo que salta à vista. Cristina Ferreira partilha com os seguidores os looks do dia-a-dia esta sexta-feira. 28 de abril não foi exceção. A patroa da TV optou por um visual mais clássico, umas calças de ganga e um casaco cru de manga curta. O look do dia de hoje é com peças todas antigas que eu tenho aqui no meu guarda-roupa. Mas achei que ficou muito gira esta combinação, garantiu Cristina Ferreira. Contudo, o que saltou à vista foi a mala da marca e a luxo Burberry que está à venda por 1150 euros no site oficial da loja.